Bom dia a todos. Certamente não dá para iniciar a apresentação, a leitura desse trabalho, sem antes mencionar e agradecer o papel da Dani. Não é algo comum. Tanta juventude, competência... Mas como é que é a pessoa? Não, diga que... E o termo generosidade mencionado pela FAB não é à toa. Foi por isso que as pessoas que participaram desse projeto de dois anos se viram realmente enlaçadas nessa dinâmica que ela deu, nessa contribuição e nesse acolhimento às subjetividades de cada um dos membros. Mas mais importante que isso, me parece que a própria presença da Dani e esse projeto, eles não estão à toa justamente no VOX. Isso é importante grifar, que isso se dá no VOX. e isso talvez seja o mais significativo de tudo. Bem, em função até desse acolhimento e dessa possibilidade, é que eu me permiti trazer um trabalho que justamente me trouxesse uma assinatura e que me trouxesse, me possibilitasse uma inscrição. E o trabalho, depois de feito, depois de concluído, e a ilustração que eu recentemente defini para ele, diz muito da minha trajetória pessoal, onde, como jornalista e como editor, essa experiência ainda pesa muito mais, do ponto de vista de volume, cronológico, do que a própria função minha, mais recente, como analista e como estudioso da psicanálise. Então, essa permissão foi possível em função dessa dinâmica da própria, do grupo de pesquisa nosso. O título do trabalho, Crueldade Vivida Subautoritarismo, Testemunhos Possíveis, trata de buscar em exemplos de sujeitos submetidos à crueldade que, tendo sobrevivido, por razões várias, se dispuseram a testemunhar. E, ao testemunhar, pelo menos em tese, fecham, rompem o ciclo do silêncio. Então, dirigem essa voz a um leitor ouvinte, e, conscientemente ou não, eles se fazem interromper a permanência da cena cruel ou da própria crueldade neles. A questão que eu busco investigar é o quanto que isso, de fato, supera ou traz algum grau de mecanismo de mobilização na superação do trauma. Para tanto, eu pincei três livros. Um deles, de um jornalista brasileiro, Flávio Tavares, que escreve Memórias do Esquecimento. Esse livro foi escrito em 99. Em 2000, ganha o Jabuti, que é, ele tem qualidades como livro, em particular. Como segundo livro, eu escolhi esse do Primo Levi, que é um clássico em termos de testemunhos. Ele relata e pergunta o título do próprio livro, é isto um homem? Relata a passagem dele por Auschwitz, como prisioneiro judeu que era. E um terceiro livro, escrito pela Noemi Jaffe, O que os cegos estão sonhando. O Levi escreveu isso em 47, portanto, logo após o término, mais ou menos, da guerra, dois anos depois. E a Noemi Jaffe publica esse livro em 2012, portanto, mais recente, a partir de um testemunho escrito da mãe dela, uma judia sérvia. Então, eu vou tratar, vou me apoiar nesses três testemunhos para desenvolver a minha apresentação. Primeiro, eu trato dos dois livros anteriores e, posteriormente, eu vou incluindo, vou incluir o terceiro livro. O jornalista e professor universitário Flávio Tavares atuou contra o regime ditatorial instaurado em 64 no Brasil. Preso em 69, é submetido a serviços nos porões dos órgãos de repressão. Posteriormente, nos anos em que viveu exilado, um sonho o acompanhou de modo contínuo até conseguir, ele e Flávio, retornar ao país. Meu sexo me saía do corpo, caía-me nas mãos como um parafuso solto. E, como um parafuso de carne vermelha, eu voltava a parafusá-lo, encaixando entre minhas pernas um palmo abaixo do umbigo no seu lugar de sempre. Seguro na palma esquerda, com os dedos da mão direita buscando sentir, aflitos, se ele ainda pulsava, se o sangue nele corria, se meu sexo ainda vivia. Meu sexo saía do lugar sem mais nada, como uma espécie de folha caída. Só isso. Mas a angústia disso foi uma dor que me perseguiu quase constantemente, pouco depois que, no México, ao final dos meus primeiros 45 dias de liberdade, começaram a desaparecer os anéis escuros de um tênue marrom filo-engranado com que meu pênis tinha sido marcado pelos choques elétricos no quartel-prisão do Rio de Janeiro em agosto de 69. Nos dez anos de exílio, esse pesadelo só se fez suspenso no período em que Flávio voltou a ser preso e torturado, dessa vez no Uruguai, pela Operação Condor, então vigente em países da América do Sul. Em julho de 77, vivendo em Buenos Aires, ele esteve em Montevideo a trabalho jornalístico. Sequestrado pela polícia uruguaia, foi torturado, submetido a falsos fuzilamentos e ficou seis meses seguidos em solitária. Com isso, a proximidade da morte venceu o pesadelo. Em 43, aos 24 anos, o químico italiano Primo Levi é preso, dada a sua condição de judeu e deportado no ano seguinte para Auschwitz, na Polônia. Nesse livro, em que ele registra aquilo passado nos horrores do campo, ele diz da fome crônica que os homens livres desconhecem. Como poderíamos pensar em não ter fome? O campo é a fome. Nós mesmos somos a fome, uma fome viva. Assim, nada mais compreensível que sonhar com comida fosse algo corrente entre os prisioneiros. Mas um outro tipo de sonho cruel, na expressão de Levi, também se fazia rotineiro. Variavam as cenas, mas em todas elas as narrativas dos presos sobre o sofrimento atroz ali sofrido não recebiam ouvido dos parentes e amigos de fora. Nesses sonhos, fala-se da fome, é claro, e ainda do frio, do controle de piolhos, das agressões brutais, dos trabalhos forçados. Escreve Levi, me apercebo de que eles não me escutam, parecem indiferentes, falam entre si de outras coisas, como se eu não estivesse. Minha irmã olha para mim, levanta, vai embora em silêncio. E ele angustia-se. Por que o sofrimento de cada dia se traduz constantemente em nossos sonhos, na cena sempre repetida da narração que os outros não escutam? Eu parto para a abordagem disso. Se... Pois... Ah, é? Deixa a gente apreciar. Está ótimo. Não é a primeira vez que eu ouço isso, não é, irmão? Mas tudo bem. Se, de fato, nos estágios finais do totalitarismo surge um mal absoluto, absoluto porque já não pode ser atribuído a motivos humanamente compreensíveis nos termos da filósofa política Hannah Arendt, por outro lado, sem ele, poderíamos nunca ter conhecido a natureza realmente radical do mal. O contraponto dessa observação, referindo-se ao nazismo no prefácio de seu Origens do Totalitarismo, possibilita a ela concluir, se é assim, que o antissemitismo, o imperialismo e o totalitarismo demonstraram, um após o outro, um mais brutalmente que o outro, que a dignidade humana precisa de nova garantia. A autora surpreende ao concluir que o fenômeno totalitário produziu algo novo, a trivialidade da falência dos valores morais e questiona. Como pessoas comuns são capazes de praticar o mal ilimitado? Sobreviver à expressão desse mal sob arbitrariedade de regimes ditatoriais ou no suplício regulamentado nos campos de extermínios nazistas? Sobreviver à violência mais extrema contra o outro ser humano, que é a tortura, e dessas vivências fazer registro? Testemunhar a inevitável submissão pela crueldade institucionalizada quando o estado de exceção se torna regra e dar conhecimento a isso movido pelo quê? De que recursos se valer e com que fins escrever, publicarem, levar a público, dor, desespero, iniquidade, testemunhos de situações, para além da compreensão humana, a sistemática do horror em ato? Seria uma busca por alguma nova garantia à dignidade humana mencionada por Arendt? No caso de Flávio Tavares, ele se viu submetido a um aniquilamento como sujeito na crueza de um estado de exceção. Clandestinamente, ele levava uma militância política e, em função dela, é preso em três oportunidades, conhecendo, então, os calabouços da tortura. Diz ele, o choque elétrico é a primeira dor profunda, mas a grande humilhação, símbolo da derrota e do outragem, é despir-se. Não me bota a mão, deixa que eu tiro. É o momento da mútua corrupção entre a vítima e o algoz. Na crença de que se defende, o prisioneiro obedece e se despe. Nunca chega a tirar as cuecas e as calcinhas e o sutiã, que são arrancados depois. Mas, de fato, se desnuda na ilusão inconsciente de tentar corrompê-lo e atenuar a tortura seguinte, que desconhece, mas intui. E o Carrasco corrompe, mostrando o poder, para que se saiba que ele comanda a vida do prisioneiro e que pode torturar mais ou torturar menos. Anulado como sujeito no horror gerado pelo nazismo, Primo Levi tinha 24 anos em 43 e já há quatro vivia à margem da sociedade dada a exclusão dos judeus no norte da Itália. É isto um homem, livro que escreveu sobre a sua passagem pelo campo, tornou-se um clássico entre a literatura de registro. Não há espelhos, diz ele, mas a nossa imagem está aí na nossa frente, refletida em cem rostos pálidos, em cem bonecos sórdidos e miseráveis. Estamos transformados em fantasmas. Condições mais miseráveis não existem, não dá para imaginar. Nada mais é nosso. Tiraram-nos as roupas, os sapatos, até os cabelos. Se falarmos, não nos escutarão. E, se nos escutarem, não nos compreenderão. Roubarão também o nosso nome. E, se quisermos mantê-lo, deveremos encontrar dentro de nós a força para tanto, para que, além do nome, sobe alguma coisa de nós, do que éramos. Outra vivência sob a crueldade e com diferentes desdobramentos de testemunho é da judia sérvia Lili Ester. Em 45, ela foi resgatada de Auschwitz. Tinha 19 anos de idade e havia permanecido prisioneira por 11 meses. Levada pela Cruz Vermelha para a Suécia, passou a redigir, feito um diário, aquilo sofrido no Holocausto, da prisão de sua família pelos nazistas, a posterior volta à sua cidade natal. Nesse escrito, feito em sua língua materna, os acontecimentos são relatados no presente, como no instante em que foram vividos. Em 2011, esse material é recuperado por sua filha, a escritora e crítica literária Noemi Jaffe, que, a partir dele, publica o livro O que os cegos estão sonhando. O testemunho de Lili Sté não dá lugar à compaixão. Nele, não elabora nenhuma teoria da memória. Ela escreve para esquecer, esquecer, simples assim. Tendo concluído a redação dessas memórias, nas décadas seguintes, não mais tocou em tal assunto. No livro, sua filha comenta que Sté sempre se lembra das mesmas coisas. Se tentamos fazê-la lembrar de algo diferente, além das histórias que ela sempre conta, não se lembra de nada. Provavelmente, ela fixou a memória do que escreveu. Ou melhor, fixou porque escreveu. Perguntada insistentemente do porquê, então, ter escrito aquilo, nada além de uma lacúnica reação à filha, para que você lesse. Sté não deixa dúvidas. Eu não tinha medo de morrer. Não tinha medo de jeito nenhum, mas fiz de tudo para viver. E sua filha reforça, ela não sente medo de nada até hoje. Não teme a velhice, a doença, a decadência nem a morte. Vive cada dia como se fosse o único, o último, ou simplesmente como mais um dia. Aquilo que resta. O sobrevivente do Holocausto pode não ser considerado necessariamente um sobrevivente. O caso de Primo Levi, com o mistério que envolve a sua morte, em 87, é emblemático disso. Não se sabe se, por acidente, ele caiu num posto de elevador ou se nele se jogou. Um amigo do escritor, perguntado sobre o que de fato teria ocorrido, questionou a relevância disso. Só um inocente para acreditar que ele tenha morrido no posto de elevador. Ele morreu no campo de concentração. O aniquilamento do sujeito como tal é, antes de tudo, a razão de ser da prática de serviços. Nas palavras de Flávio Tavares, primeiro se tortura ou se ameaça, depois se interroga. A lógica é precisamente esta, destruir o prisioneiro e tornar natural o medo. O interrogatório, guiado pelo terror e pelo medo, é que não tem lógica humana. Ele conta que o choque elétrico não era aplicado nos porões da ditadura com intenções assassinas, mas para triturar o prisioneiro, esmigalhá-lo, reduzindo-o a uma condição de inferioridade e impotência absoluta, física e psicológica. E mais, diz ele. Eles não são assassinos, apenas torturadores, o estágio mais alto do sadismo. Torturar é a dinâmica desse purgatório perene, onde tudo se sofre e nada se purga. A razão do emprego da tortura seria o anicalamento em vida. Diz ele, destruir-nos vivos como uma fogueira em que Joana d'Arc queimasse e queimasse sem jamais se extinguir nas chamas, para sofrer ainda mais com a dor multiplicada. No livro O que resta de Auschwitz, O Arquivo e a Testemunha, o pensador italiano Giorgio Agamben busca entender justamente as dimensões da produção escrita dos que sofreram o Holocausto. Agamben investiga as dificuldades do testemunho quando este envolve a perda de referenciais básicos num espaço marcado pela total ausência de normas, em que o esforço pela identificação de algo próximo a uma lógica de funcionamento não só se mostrava em vão, como também podia significar a não sobrevivência. Este resto, empregado por Agamben no título do livro, pode ser entendido como aquilo que, no testemunho, solapa a própria eficácia do dizer e, por isso mesmo, institui a verdade de sua fala. Ele aborda essa dificuldade do testemunho, ele aborda essa dificuldade do testemunho. Narrar o que aconteceu e afirmar, ao mesmo tempo, o que aconteceu não faz parte do narrável. O paradoxo está em considerar não ser possível haver verdadeira testemunha nem verdadeiro testemunho, porque os únicos que poderiam ser foram mortos, no que a presença do resto se faz com presença da ausência. Primo Levi fala disso em um outro livro, Os Afogados e os Sobreviventes. Não somos nós, os sobreviventes, as autênticas testemunhas. Nós, sobreviventes, somos uma minoria anômala, além de exígua. Somos aqueles que, por prevaricação, habilidade ou sorte, não tocamos o fundo. Quem o fez, quem fitou a górgona, não voltou para contar ou voltou mudo. A narrativa do sobrevivente repousaria sobre essa impossibilidade de autenticidade e sobre o reconhecimento de tal impossibilidade, sobre a consciência aguda de que aquilo que pode e deve ser narrado não é essencial, pois o essencial não pode ser dito. A seguir o pensamento de Agamben sobre o paradoxo de Primo Levi, a testemunha não pode dizer isso que mereceria ser dito, porque esse isso pertence à morte. Nos termos do filósofo italiano, essa falta, essa lacuna, esse deslocamento resta de Auschwitz, esta marca dolorida que desmancha qualquer pelentude discursiva. Segundo Agamben, não enunciável, não arquivável, é a língua na qual o autor consegue dar testemunho da sua incapacidade de falar. Nela coincide uma língua que sobrevive aos sujeitos que a falam como um falante que fica aquém da linguagem. Aquilo acontecido na fase final do extermínio, se é conhecido em detalhes sob a ótica histórica, para o pensador italiano continua sendo singularmente opaco quando realmente se quer compreendê-lo. Os que sobreviveram não testemunharam a experiência integral. Os que o fizeram, por definição, não puderam testemunhar. A dificuldade apontada por Agamben refere-se à própria estrutura do testemunho. O que houve nos campos, por um lado, aparece aos sobreviventes como a única coisa verdadeira e, como tal, absolutamente inesquecível. Por outro, essa verdade é, exatamente na mesma medida, inimaginável. se faz irredutível aos elementos reais que a constituem. A aporia de Auschwitz é realmente a própria aporia do conhecimento histórico. A não coincidência entre fatos e verdade, entre constatação e compreensão. Assim, seria apenas através de uma impotência que haveria lugar para uma potência de dizer. A autoridade da testemunha desse modo não dependeria de uma verdade fatual, da conformidade entre o dito e os fatos, entre a memória e o ocorrido, mas sim da relação imemoriável entre o indizível e o dizível, entre o fora e o dentro da língua. A autoridade da testemunha reside no fato de poder falar unicamente em nome de um não poder dizer, ou seja, no seu ser sujeito. mas de onde escrevem? Eu me pergunto num outro título aqui, subtítulo na verdade. A fala produz nos humanos um modo de consciência qualitativo que carrega consigo não só o que diz e reconhece no exterior e no interior o consciente, mas também todas as energias que essa fala traz em si e que se mantêm inconscientes. Daí a fala dizer muito mais do que pensa ou quer dizer. Ela traz em si o sujeito. Nos termos de Lacan, o que fala no homem vai muito além da sua fala, penetra nos seus sonhos, no seu ser e mesmo no seu organismo. A crueldade, quando em curso, tem como característica impingir o silêncio no apagamento da verdade, silêncio esse que tende a permanecer no posterior ao ato. Se, para que a crueldade permaneça, é preciso que o circuito do silêncio seja conservado, o que se rompe no caso de se fazer testemunho da crueldade? Dito de outra forma, se a verdade for vista, o que é feito com ela? Nas três narrativas selecionadas aqui, a decisão de testemunhar está explicitada no próprio ato da escritura, em que, pese o fato de, por ocasião do trauma, essas pessoas terem sido suprimidas de elementos humanos básicos, como a linguagem e a capacidade de ter expectativas com o futuro, ainda assim, um testemunho delas, cada qual a seu modo, adveio da vontade original de transmissão, de dar endereçamento ao relato do ocorrido. Flávio Tavares lança Memórias do Esquecimento em 99, três décadas após os fatos narrados terem se dado. Posteriormente, como jornalista, produzirá outros títulos de tema histórico, mas em nenhum deles, revisitando sua experiência dos cárceres na tutura. Na introdução do livro, ele resvala nas razões ou na necessidade que o levaram àquela escrita. Pouco me ri e muito sofri neste tempo todo. São 30 anos que esperei para escrever e contar. Lutei com a necessidade de dizer e a absoluta impossibilidade de escrever. A cada dia, adiei o que iria escrever ontem. A ideia vinha à memória, mas logo, logo, se esvaía naquele cansaço imenso que me fazia deixar tudo para amanhã e jamais recomeçar. Tornei-me um esquizofrênico da memória ou de mim mesmo. O que queria e desejava agora me impacientava em seguida e me cansava e aborrecia logo adiante. Tendo tudo para contar, sempre quis esquecer. Eu me lembro tanto de tanto ou de tudo que talvez por isso tentei esquecer. O que meus olhos viram, às vezes, tenho vontade de cegar. Esquecer? Impossível, pois o que eu vi caiu também sobre mim e o corpo ou a alma sofridos não podem evitar que a mente esqueça ou que a mente lembre. Sou um demente escravo da mente. Rima? Rima, mas não é uma solução. A única solução é não esquecer. E por não esquecer te conto. Como um grito te conto. Ouve e lê. Em É Isto o Homem, por sua vez, Primo Levi coloca-se diretamente como testemunho e condiciona a sua sobrevivência à premência de contar essa história. Resgatado pelos russos no início de 1945, escreveu o seu livro entre dezembro daquele mesmo ano e janeiro de 1947, em urgente necessidade de se libertar do peso da terrível experiência, propondo-se a fornecer documentos para um sereno estudo de certos aspectos da alma humana. Ele assinala no prefácio. O livro já nasceu nos dias do campo. A necessidade de contar aos outros, de tornar os outros participantes, alcançou entre nós, antes e depois da libertação, caráter de impulso imediato e violento, até o ponto de competir com outras necessidades elementares. O livro foi escrito para satisfazer essas necessidades em primeiro lugar, portanto, com a finalidade de liberação interior. Já a maior particularidade da história de Lili Sté reside exatamente no fato de que, tendo posto no papel a amarga experiência, ela passou a pagar qualquer forma de sofrimento. Mortes na família, problemas financeiros, até o incêndio da própria casa, tudo lhe tem um peso irrisório. Mesmo a respeito daquilo sofrido sob o nazismo, nem mais uma palavra, nada mais a dizer. Comenta a filha, talvez esta seja a questão mais difícil de todas, aceitar que ela é o esquecimento, que o esquecimento é o eixo constitutivo da sua personalidade. é difícil que tudo se justifique pela guerra, mas, por outro lado, tudo se justifica, sim. Como alguém pode penetrar na moralidade de quem passou pelo campo? Que cobranças morais podem ser feitas desse sobrevivente? Nenhuma. Ela pergunta, nenhuma? Pode-se exigir que ela lembre não de lá, mas de outros problemas que ela viveria depois? Pode-se aceitar que ela tenha criado um procedimento interno e automático de esquecimento de todos os problemas? A memória é o mestre da morte? Um subtítulo, Enredados por Teias Distintas e a Questão da Voz. A experiência nos campos de concentração teve como característica uma devastadora falta de normas. Os prisioneiros eram entregues a um arbítrio implacável pela administração nazista a partir do estabelecimento de uma ordem tão rígida quanto aleatória. Perdi um tempo e energia buscando compreender aquilo que lhes acontecia, entender o sistema que regia o campo em vez de focar no único esforço válido, sobreviver a qualquer custo, custo, isto é, ao custo do entendimento e também da comunicação com os outros. Sobre essa falta de nexo, Tavares comenta, a tortura não se pode exigir compreensão. Ela, ele... É verdade. A um torturador não se pode exigir compreensão. Ele está feito para não entender, não indaga como um juiz, quebra, desmantela ossos, fende crânios, esbofeteia. Nas orelhas, sobre os tímpanos, aplica telefones que nos levam à surdez momentânea, porque não lhe interessa que escutemos o que nos pergunta. Tudo é sadismo. em um universo em que reina a mais radical imprevisibilidade, tudo é possível em matéria de horror. Diante de um mundo cuja simbologia, sob essa crueldade, se faz como indecifrável, a linguagem ordinária mesma decai. Não à toa, Levi afirma, nossa língua não tem palavras para expressar esta ofensa, a aniquilação de um homem. Uma... Está ótimo. Está terrivelmente ótimo. Uma decisão posterior em dar testemunho em tal vivência, antes de tudo, se depara com essa impossibilidade de encontrar sentido no cotidiano dos campos ou nos porões de tortura, quando frente a de uma crueldade e em estado puro. Transpor essa incapacidade para conseguir endereçar a voz e obter sua necessária escuta será dificultado também pela passividade e o silenciamento. Por meio deles, a subjugação ali produzida busca fixar a cena cruel na memória daquele por ela capturado e assim a mantendo ativa. Tentando dar, então, um fechamento. As três vivências... Sim, tem mais alguns minutos. As três vivências sob a crueldade aqui tratadas têm o testemunho como eixo comum, enlaçadas que estão pela disposição, consciente ou não, dos sujeitos no resgate da voz e de seu endereçamento à escuta-leitura de um outro. Contudo, resulta que esse endereçamento cumpre funções distintas caso a caso, não revertendo em um mesmo tipo de efeito. Na diferença dos contextos em que tais expressões escritas se deram, o que mais sobressai é de onde fala cada narrativa, o modo com que os sujeitos se viram apreendidos no despedaçamento humano em que foram subjugados e, a partir daí, com suas próprias posições particulares e como suas próprias suas posições particulares se manifestaram sobre o trauma. Flávio Travares participou da resistência à ditadura e, desse modo, convocou o sistema a olhar para ele. Era um prisioneiro ideológico ciente dos riscos que suas ações suscitavam naqueles tempos de arbítrio. É justamente por sua condição de falante que o prendem com a finalidade, em última instância, de abafar tal fala. Já Primo Levi e Lili Sté se diferenciam nesse lugar da fala. Foram um entre milhões de enredados no insano plano do Terceiro Reich. Como prisioneiros escravos em um campo de extermínio, não eram sabedores da dimensão do que lhes ocorria, nem tinham interação do processo em curso que justificasse ali a sua condição. Sem nenhuma essência, se viram engolfados no despropósito de um horror cuja única razão de ser para eles estava no fato de terem nascido judeus. O fato é que, considerando-se o conceito de crueldade como o nome da voz da completa indiferença ao reconhecimento do sujeito, conforme expressa Mauro Dias, articula-se com isso a concepção de Jacques Lacan de discurso como a teia invisível pela qual os homens se enlaçam uns aos outros. Daí a anulação subjetiva do sujeito poder ser entendida como a ausência da sua voz. Não se trata para a psicanálise do elemento sonorizável e sim da condição do sujeito se dirigir ao outro de modo invocante. O ato cruel busca exatamente anular o endereçamento dessa voz e inviabilizando em definitivo a condição de um grande outro na posição de escuta que complete a linha discursiva. Assim, a cena da crueldade é marcada pelo fato de para o sujeito nela enredado não existia um grande outro a quem se possa estabelecer endereçamento. Ao empregar essa estrutura invisível a crueldade se faz permanente mantido o silêncio e impedida a vinda de um terceiro que interrompa o processo. Não sei se com isso ainda aqui cortando esse final dê para a gente partir para uma discussão eu teria mais eu daria mais três parágrafos que eu acho que realmente ainda que exclua o demais dá uma unidade esse último trecho que eu vou ler é para lá da teia o encobrimento da verdade e o silenciamento nas palavras de daniele sanches assinam as obras da crueldade humana o exercício da crueldade inclui uma prática de tamponamento da verdade promovendo uma cristalização da condição subjetiva da vítima na cena cruel é desse modo que a função de máscara encobridora da verdade tem um efeito de paralisia e estagnação subjetiva segundo Lacan a verdade fala e obriga o sujeito a se reposicionar diante do seu próprio saber inconsciente entretanto observa sanches quando a verdade é impedida de falar impede-se também o movimento de reposicionamento do sujeito após o ato de crueldade para que esta não se perpetue é necessário que o circuito de silêncio seja quebrado o depoimento escrito vem romper esse silêncio esse tampão que se faz por excelência a assinatura das experiências de crueldade da expressão de sanches mas se o sujeito for levado a se posicionar a posteriori pela verdade que fala tornar o público o testemunho basta é suficiente a ruptura do silêncio para que a vítima se desloque do acobertamento do véu intransponível aplicado pela crueldade não é fato que o falar sobre seja curativo para cada um que recorre ao escrever para expor seu testemunho sobre uma vivência sobre a crueldade a escrita tem uma função própria e acomete ao sujeito com peso distinto nem sempre envolvendo uma função de elaboração de trauma a percepção a percepção deste estudo é a de que é a de ser um mito afirmar-se que escrever por si cura escrever possui isso sim potência para deslocar pode propiciar algum nível de cura nos três casos nos três casos houve submissão à crueldade os três deram testemunhos pela escrita mas para cada um a escrita a escrita teve função diferente e se deu com pesos distintos cada qual saiu numa dada posição e ao mesmo tempo para nenhum deles se pode afirmar que se trata de uma elaboração de uma cura é isso é primeiro leiam leiam entrem lá e leiam tudo o que ficou faltando porque é uma coisa assim realmente foi um presente essa leitura e muito emocionante porque não é a ditadura não sei aonde né gente é o menino que foi chicoteado aí semana passada né tá muito fresco tá muito é muito emocionante ouvir isso aqui eu queria o teu trabalho me fez pensar algumas coisas vou falar poucas coisas uma assim que operador sensacional que vocês estão promovendo e trabalhando que é esse operador da crueldade para pensar muitas coisas importantes e distinguir coisas muito importantes então retomando um pouco a ideia crueldades e ouvindo um pouco o que vocês falaram depois bom talvez a gente possa pensar mesmo o operador da crueldade como um e os seus fenômenos porque ele é de uma dimensão e de uma potência que eu estou assim fiquei assim de boca aberta quando eu peguei esses trabalhos o arco o arco que é possível fazer com essa distinção eu queria só propor aqui porque o teu trabalho me fez muito pensar na morte do primo Levi uma outra volta nessa questão deu uma outra volta nessa questão e eu vou fazer um link bizarro que é na hora que o cara fala assim não eu tiro a minha roupa e que você traz o trecho que ele fala assim naquela hora eu faço o que ele está mandando mais sobre as minhas bases nem que seja um gesto eu tiro a minha roupa e eu penso no Levi ele se mata ele se mata como um ato que de desespero ok mas é um ato dele não foi ninguém que deu um tiro na cabeça dele ele se mata então ali ainda tem um sujeito que faz algo que a gente nunca vai saber de fato o que aconteceu mas eu tiro a minha roupa eu achei essa coisa aqui no teu texto uma coisa que me ocorre que eu não sei se ajuda ou atrapalha mas pra mim me ajudou a lê-lo também que você faz uma diferença sensacional entre o lugar do Flávio o lugar do Levi e o lugar da mãe da Noemi que eu agora não lembro Estela Esther me corrija me ajudem porque estou entrando para pular a corda agora mas assim eu entendo que pela diferenciação que você trouxe o Flávio estava sendo oprimido a crueldade estava sendo exercida no lugar do dito dele ele era um cara que não podia falar sobre não podia falar dos pobres que é a esquerda comunista vai morar em Cuba quer dizer o dito eu entendo que nos casos de Levi e Esther a crueldade incidia sobre o dizer eu vou fazer uma diferença assim porque não importava o que eles diziam importava que eles não dissessem que eles não fossem sujeitos que eles não fossem colocados no lugar do sujeito que diz o dizer como um ato que funda o sujeito lá atrás ou dizer o bebê diz eu sou o queridinho da mamãe totalmente alienado na frase queridinha da mamãe mas ela diz eu sou o queridinho e isso que é o dizer por trás do dito o que estava impedido não era enunciado era a própria enunciação que eu acho que responde um pouco para essas diferenças sensacionais que ele traz aqui a primeira coisa que eles tinham que fazer era dizer porque é inenarrável não vai ter o dito que encerra o que eles viveram mas o ato de dizer se colocar como sujeito faz toda a diferença talvez o Flávio pudesse ter esperado mais porque não estava em jogo para ele um sujeito que diz mas o que ele tinha para dizer e acho que talvez isso tenha cumprido essa função para a Esther para ela poder continuar ela disse ela se pôs no lugar de alguém que diz sem a esperança de que no final se diga tudo e se resolva e acho lindíssimo isso eu só quando você fala seria suficiente concordo não é suficiente mas eu me pergunto seria necessário eu suponho que sim que tem algo da ordem do necessário mas que não tem garantia de que seja suficiente que pode ter uma aposta aí nessa nesse falar e aí a gente vai botar aqui os imigrantes que chegam num silêncio absoluto que não conseguem emitir uma palavra sobre a experiência deles porque muitos perderam o lugar do dizer não importando muito tanto o relato do que aconteceu mas que ele possa se colocar no lugar de alguém que diz e assim a gente pode usar esse operador para muitas cenas e eu fiquei muito grata eu acho que vocês puseram uma taxinha no mapa e eu estou assim muito animada de estar aqui eu estou me sentindo em casa perdão viu mas parabéns 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 a todos a esse ambiente friendly para se falar esse ouvido eu estou honrada de estar aqui com vocês assim então bom era isso não vejo exatamente respostas mas eu acho que é isso eu acho que eu me sinto muito necessitado de ouvir nesse momento quer dizer esse trabalho foi árduo é um processo extremamente rico mas eu eu não perderia tempo me ouvindo eu quero escutar vocês bom eu vou então eu falo a gente em nenhum momento pensou nessa distinção entre o dito e o dizer ela parece parece produtiva no sentido de que é preciso perguntar se esses testemunhos conseguem dizer além do dito e eu acho que é esse o medo que aparece no sonho do primo Levi de que ele dizia que ele tinha um dito mas que as pessoas não escutavam a gente não usou esses dois operadores mas enquanto grupo a gente acabou chegando numa questão do endereçamento por isso acho que a tua articulação entre o necessário como diferente do suficiente ela é preciosa Vera porque é necessário que exista um endereçamento desse dizer é necessário que esteja que tenha alguém numa posição a que se supõe alguma possibilidade de escuta e eu acho que é nesse limite em que a gente poderia entrar na questão do suicídio aqueles que não conseguem fazer subjetivamente essa suposição de que em algum lugar há um outro em condições de escutar o que está para além do dito porque ele já se sabe fracassado com aquilo que é o dito sabe que acho que a foto que o Heitor traz ele sabe que as palavras ali elas não vão recobrir a experiência e por fim uma vez eu estava conversando com a Miriam sobre o silenciamento dos refugiados e eu trabalhei a questão da holófrase um tempo e aí a Miriam me disse que ela estava supondo que a holófrase poderia ser usada para pensar a questão do silenciamento dos refugiados num sentido de que o saber e a verdade eles jamais vão caminhar juntos porque a verdade é um lugar do discurso e o saber circula nem sempre ele vai ocupar a posição da verdade talvez a questão do silenciamento dos refugiados seja já uma intuição de que não há nenhum saber capaz de ser situado no lugar da verdade como se houvesse um curto circuito na estrutura do discurso enfim perguntas só um comentário você inventou o verbo esquecer que é escrever e esquecer você eu achei muito interessante porque você diz é impossível esquecer né para Lili Stern era impossível esquecer para o primo Levi também impossível esquecer mas é possível escrever então eu estou um pouco ainda ligada na questão da diferença entre o ódio e o e a crueldade e eu não sei se eu entendi bem o que a diferença entre o dizer e o dito que você agora acabou de fazer porque os torturados pela ditadura eles tinham que estar vivos porque eles o que queriam que deles eram informações então eles tinham que falar mantê-los vivos era necessário para que falassem os prisioneiros de Auschwitz era o contrário e nos dois tem crueldade então eu vejo assim que tem uma linha muito tênue entre o ódio e a crueldade porque me parece que o que você falou hoje do do fracasso do ódio né no sentido dele ser aceito elaborado ele ele nunca é escutado né na clínica é difícil escutar o ódio e às vezes isso promove alguns curtos circuitos então eu estou pensando que algo que é da ordem do ódio quando não passa né por essa ele ele sai como se a crueldade fosse um efeito de um ódio não elaborado vamos dizer assim alguma coisa assim então tem eu vejo uma ligação por aí bom eu quero grifar as palavras da Vera realmente parabéns gente porque é assim é um um arco mesmo são provocações que são super interessantes ontem à noite eu li um conto curto do Machado de Assis terrível e depois de terminar de ler eu fiquei me perguntando meu Deus por que que eu li isso isso é horrível isso é terrível é muito cruel e aí hoje agora com o seu trabalho eu eu fiz um aprecu e falei ah pois então né já estava agendada para vir aqui e tal enfim bom e ao longo do seu trabalho eu fui me dando conta de uma certa de uma articulação possível né entre os dois primeiros trabalhos e o seu vamos lá se eu me faço entender fica aí como como enfim acho que é pano para a manga mesmo né de como eu fui provocada e como eu articulei aí um pouco os trabalhos de vocês o escopo né dessa pesquisa o nome do conto do machado de Assis é pai contra mãe não sei se vocês já leram é um conto muito curto e ao modo machadiano ele põe o leitor numa posição muito difícil tão cruel quanto aquilo que o conto provoca e o conto eu vou fazer um pequeno spoiler mas que não estraga completamente porque a experiência de lê-lo e de ir acompanhando como ele vai construindo o problema esse spoiler não vai estragar mas o conto ele 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 gira em torno de uma escolha de um infanticídio ou uma criança ou outra uma espécie de escolha de Sofia mas como ele engendra isso vale a pena basta isso para eu dizer o que eu quero dizer a seguir então ele põe o leitor numa posição ao modo machadiano onde você fica ali pensando qual a sua decisão e portanto evidentemente se dá conta de que não há um bem supremo kantiano que o Lacan trata mais longamente no seminário 7 mas não só desde o Freud isso está posto pois então recentemente eu encomendei eu não li ainda mas tive notícia de um livro chamado Dar a Alma história de um infanticídio é de um historiador chamado Adriano Prosperi um italiano que vai investigar provavelmente na sociedade ocidental o primeiro julgamento julgamento do campo do direito bem fucotiana a pesquisa dele de um infanticídio uma mãe camponesa século 18 ontem em termos históricos do ponto de vista do campo da história uma mãe camponesa que havia engravidado então de um estupro no campo da crueldade e da violência o conto do machado o infanticídio ela tinha uma solução ou ela matava essa criança ou ela continuava sua vida como mãe solteira a única solução se ela em matando essa criança e não tendo engravidado ela poderia casar então ela poderia ter um destino para circunstâncias ali mais propício para uma mulher à época e o Adriano Prosperi propõe então com esse estudo a origem do tabu do infanticídio e do aborto e as discussões sobre a definição da vida o que me faz pensar eu juro é a última articulação a última volta isso é um homem um homem é um ser é um ser vivo é um homem humano é um a pergunta do título que me faz pensar na Troisième a terceira do Lacan onde no Novo Romeu ele coloca a vida no campo do real que vida é essa não é a vida orgânica biológica pelo menos na minha leitura há até psicanalistas que leem assim mas o infanticídio onde começa a vida onde termina a vida o que é a vida o que é a tortura acho que esse campo da crueldade me fez pensar muito no campo do real na Troisième na terceira articulado com essa questão da vida que é a mesma questão a vida como sujeito portanto como tema como sujeito acabei é isso gente enfim acho que a tortura me fez fazer essa ligação desculpa que eu me empolguei bom muito obrigada realmente a gente não precisa repetir está muito baixo melhorou o que eu queria observar é que curiosamente parece que depois do intervalo eu pelo menos percebi uma espécie de um shift é como se a gente tivesse passado de uma coisa muito feminina para uma coisa que depois com a tua fala quer dizer quando a gente vai para uma outra esfera que é uma esfera de um estado torturador a linguagem ela vem vem no masculino e pelo menos para mim toda vez que eu penso nessa questão parece que sempre a coisa vem no masculino e aí eu estava me lembrando de uma publicação do Vox que eu acho que foi uma das um livro um livro sobre a voz não lembro bem o título mas acho que uma das primeiras publicações aqui tem um texto lá do Oswaldo que também falava da questão da ação nos campos ou da não voz nos campos de concentração e eu estava me recordando que quando eu li esse texto eu fiquei me perguntando se ao pensar estes mecanismos a gente não deveria ir um pouco além então daquela relação do torturado e do torturador porque me ocorreu pensar a voz da Lili Marlene que foi um dispositivo quer dizer uma figura muito importante que foi usada para manter as forças no caso de oposição ao nazismo aglutinadas para vencê-lo então o que me ocorre pensar é até que ponto as questões da crueldade nessas esferas elas não deveriam ser pensadas assim um pouquinho com um pouquinho mais de amplitude saindo um pouco daquela relação tão específica ou seja pensar em processos de crueldade mais globais e aí eu também fiquei me lembrando do Mbembe quando ele fala que na verdade o nazismo ele serviu como uma construção de um modelo de estado de exceção que de certa maneira poderia ser usado para pensar as questões contemporâneas atuais como a questão da migração ou como a questão da população negra no mundo e chega a pensar a questão de certas resistências chega a pensar em ações como o suicídio como ações de resposta de resistência menos de processos de sucumbir não sei como é que seria o substantivo assim mas geral mas menos como um processo de desistência mas mais como um processo de resistência isso me chama atenção porque quando a gente olha para o suicídio com dados desagregados hoje para o Brasil a grande massa de tentativas de suicídio de morte de suicídio está situado entre a população negra no Brasil e indígena então eu acho assim extremamente de novo super positivo e potencialmente contundente a apresentação do teu trabalho uma questão que está me ficando desde a primeira apresentação aí talvez não sei onde se situaria a diferença ou as fronteiras entre sadismo e crueldade que eu acho que a questão do sadismo apareceu a Ana trouxe também eu não lembro da Fabiana ter usado acho que não mas você também trouxe a ideia de vez em quando você falou em sadismo então não sei quem puder falar sobre isso eu vou só aproveitar para dar uma extensão respondendo a dúvida da Arlete é que você tem no no holocausto o extermínio como produto final mas antes você tem crueldade sobre a forma de não reconhecimento de um povo e ainda há um outro fator decisivo é que esse ciclo é engendrado para poder entendê-lo é engendrado com o tipo de medidas que foram aplicadas aos alemães após a derrota da primeira guerra mundial então é evidente que nós somos marcados por ódio e por crueldade mas existem discursos que trazem à tona isso então você não pensa Auschwitz nem o nazismo sem o tipo de sanção aplicada a derrota da primeira guerra em contrapartida você também o problema é que quando você engenda um ciclo dessa ordem é como se você abrisse a porta para todos os monstros poderem aparecer e quando esses monstros como uma espécie de serpente se apresenta com as suas diferentes cabeças você tem um outro elemento que se coloca dentro disso que é a política da da pureza existe todo um tipo de prática política baseada na pureza que é um dos problemas para nós hoje através de uma certa ideia de retorno aos rituais da natureza também que é bastante problemático nesse sentido e que se estende por exemplo a isso que já foi objeto de crítica que a Vera fez em um dos artigos dela a um determinado tipo de encantamento como se a criança que ficasse mamando mais tempo fosse ser então alguém somente marcado por amor então para para ver diferença entre ódio e crueldade existem momentos em que a crueldade antecipa o ódio por exemplo o nazismo mas tem situações que dependendo como o discurso é agilizado que o ódio promove uma política de crueldade na medida em que ele engendra determinados atos de extermínio para se tornarem exemplares e a partir daí uma política por isso que é um circuito que eu estava falando para a Daniela que a gente precisaria para para poder mostrar as suas diferentes articulações rapidamente um comentário porque a gente está usando retomando a questão que o Lacan vai falar do amor ódio eu acho que quando a gente fala ódio e supondo o ódio como isso que não é que é pura destruição a gente está falando quando o amor quando o amor se ausenta o ódio constituinte é aquele na condição de que o amor esteja ali para fazer laço aquela possibilidade de se apaixonar pelo bebê e ter aflição da demanda do bebê é esse jogo eu acho que quando as coisas se separam o que significa significa ou eu ou o outro ou eu ou o outro não dá para estar os dois então é o amor que vai tentar fazer que a gente não acabe sozinho no mundo e o mundo acabe porque só tem eu o outro não pode existir a espécie desaparece então assim é na medida em que o ódio não consegue fazer esse salto do amor e aí a gente fala o ódio sem amor que é ou eu é o outro então é nesse lugar que eu acho que a gente tem que também distinguir de que ódio que a gente está falando tem um ódio constituinte e tem um ódio que é pura destruição e aí a gente pode ir pensando nessa diferença que você faz entre ódio e crueldade na questão do reconhecimento porque eu estou entendendo que esse ódio no reconhecimento do outro é ou eu ou outro não sei aí precisaria ouvir de você o que você pensa disso enquanto que talvez na crueldade ainda haja um lugar para um para um dito não sei não é eliminação total do outro mas do dito do outro e eu só vou rapidamente falar uma coisa assim uma paciente que chega sofrendo muito sofrendo muito porque se sentia muito violenta com a filha na hora que nasce ela olha e acha que o olho é bem um lugar imaginário que acontece ali como no caso dos olhos de Laura e ela se sente completamente demandada exigida a menina sabia tudo na hora do parto e ela entra num lugar péssimo e aí ela sente ódio pela filha e muita culpa porque às vezes ela era violenta e eu perguntava precisa chamar o conselho tutelar porque tem que dar essa checada não é gente violenta não meu marido acha que é coisa da minha cabeça então você checa não é gente porque não dá para deixar não porque eu sou um robô se você é um horror posso ligar para o conselho tutelar não é isso então o que é e eu me perguntava as mães chegam aqui para dizer como elas amam os filhos e no trabalho chega um dia que elas falam assim posso falar posso falar eu também odeio oba então chegamos no amor-ódio chegamos numa coisa que é plausível e ok eu falei que horas que essa mãe vai falar que ela ama essa criança porque é claro porque ela não é uma uma pessoa que não quer que o outro exista ela sofre com o ódio dela para essa mulher conseguir amar essa criança ela tinha quase desmaios ela passava muito mal tem uma história dela tem uma história dela de uma violência transgeracional que jamais foi nomeada ela falava meu pai enchei minha mãe de porrada ponto ela não sabia que isso era violência impressionante o caso impressionante então enfim aí eu aprendi essa coisa meu se tem esse lugar que não é o lugar da indiferença do desprezo deve ter mais alguma coisa e agora ela fala nossa eu amo agora eu entendo essas mães que gostam das filhas eu não entendo uma mãe que não impressionante então eu acho que a gente talvez possa o que eu sinto é que por mais que cada um tenha avançado ou até na medida do possível se satisfeito com o que produziu eu acho que a maior contribuição é abrir é perceber que a coisa ainda é maior é tornar a abordagem as abordagens mais complexas e saber lamentavelmente quanto esse tema é atual nos é atual é como eu me sinto cada vez que a gente expõe quer dizer chega fecha um processo mas que na verdade potencializa a abertura de tantos outros e eu acima de tudo agradecer pela escuta de vocês vou falar só uma uma última coisinha para responder a questão da margarete sobre a crueldade e o sadismo que foi uma das mais difíceis que a gente enfrentou nesses dois anos vou tentar fazer uma pequena distinção no meu trabalho sobre a crueldade e o sadismo tá bom boa tarde agora na parte da tarde teremos só dois trabalhos o trabalho da Arlete e o meu então por favor Arlete crueldade modalidades de silêncio no holocausto é conhecido o silêncio sobre o holocausto demorou a história mesmo os historiadores levaram muito tempo para começar a escrever sobre porque não tinha depoimentos os sobreviventes deixaram o primo Levi deixou logo em 1947 teve a publicação do livro dele e se fala muito também do silêncio enquanto silêncio dessas histórias que demoraram a vir à tona e também o silêncio das pessoas que estavam que viviam na época e que ficaram passivas o Einstein tem uma frase célebre sobre isso mas eu não vou falar de nenhuma desses silêncios me ocorreu falar enquanto a gente fazia pesquisa e começamos a ler um dos primeiros livros também que eu li foi o da Hannah Arendt e o processo de Heiermann que trouxe toda uma mudança em relação a embora já tivesse desde do processo de Nuremberg ele era considerado crime de guerra os israelenses vamos dizer assim porque isso foi depois da constituição e da independência do Estado de Israel queriam que tivesse um processo em Israel fazer diferença ter o processo ali e ter o processo em Israel sabe-se que os condenados em Nuremberg eles foram soltos muito rapidamente e tem um filme recente sobre isso um documentário que mostra bem como os próprios alemães absolviam os nazistas porque ainda estava impregnado o nazismo então me ocorreu falar sobre a crueldade nesse plano da relação entre o algoz e a vítima eu vou primeiro ler alguma coisa relativa aos significantes que tem no título do meu trabalho que é holocausto primeiro não é a única palavra para designar o massacre o genocídio como chamaram como tinha acontecido durante a segunda guerra mundial para todos os efeitos o que tinha acontecido era um genocídio o massacre em massa de pessoas não foram só judeus sabemos foram também ciganos foram homossexuais foram presos políticos e quem se opunha ao regime nazista então esse termo holocausto ele veio primeiro numa leitura do Elie Wessel é um escritor ganhou vários prêmios prêmios prêmio Nobel um escritor muito interessante ele também passou por Auschwitz e ele ligou primeiro como ele estava estudando o sacrifício de Isaac na época em que ele começou a escrever e a pensar como eu vou escrever sobre esse massacre como ele estava lendo o sacrifício de Isaac ele veio a palavra hola hola em hebraico é fogo acho que tem uma relação com o grego holo que também é fogo e causto quer dizer queimado então fogo queimado essa palavra holocausto é utilizada na maior parte do mundo em Israel esse mesmo nome não é tradução lá eles dizem shoah mas o shoah ele diz respeito ele quer dizer catástrofe e a catástrofe em grego é catástrofe é vira volta para baixo ambos os nomes eles têm uma relação uma conotação religiosa porque diz respeito o holocausto ao sacrifício e o shoah também está remetido a catástrofe que é a destruição do templo de Jerusalém então os estudiosos o que eles dizem é que nenhum termo dá conta do que aconteceu nesse genocídio certo que não era um genocídio mas então nós temos aqui como eu fiquei atenta a essa questão da linguagem e para ver como isso é importante a mudança do termo tem um autor que chama Domíquio Lacapra que ele diz o termo holocausto desempenhou um papel importante no próprio discurso das vítimas repetir as palavras aniquilação ou solução final implica repetir a terminologia nazista então realmente ouvimos os testemunhos e a importância da palavra e da linguagem um outro autor que eu também achei importante dizer o que ele escreveu ele fala sabemos que a existência dos campos de extermínio no coração da Europa não afeta apenas esse ou aquele grupo humano mas altera de modo radical a própria ideia de humanidade sim não vou ler tudo tem um mais um certo demorando eu vou tá tá certo é que não eu vou ler eu vou agora eu vou entrar no texto primeiro eu só vou eu só vou pontuar a questão do silêncio então eu vou pular toda a questão que eu desenvolvi sobre o silêncio só e vou chegar num texto que é publicado por Theodor Reik em 1926 que fez uma reviravolta no campo da psicanálise porque ele até então os pós-proedianos eles se referiam e estudavam insistiam na questão do silêncio como uma forma de resistência e defesa e o Theodor Reik ele fala não o silêncio tem a ver com o advento da palavra o silêncio do analisante tem a ver com a palavra que virá então por que que eu separei essa passagem porque para a gente falar do silêncio temos que falar da voz a voz como objeto perdido da pulsão e Lacan chegou a voz e a pulsão invocante então a pulsão invocante é interessante que nessa fala do Theodor Reik já temos aí uma coisa de invocação vou destacar três pontos das teses sobre o silêncio a voz e o silêncio para dar sustentação a minha fala depois sobre o silêncio então o primeiro eu acho que foi falado aqui a pulsão invocante como a pulsão que tem um circuito que vai advém o sujeito falante o sujeito pelo desejo do outro pela voz do outro voz como como desejo ele advém vou passar rapidinho estou dando pulos enormes o grito tem uma estrutura mais próxima ao silêncio e ele está em oposição à fala e o grito reúne todos os elementos da pulsão de morte assim como o silêncio absoluto isso é importante entender por quê? porque eu estou falando da voz enquanto estrutura então a voz a gente viu bem isso com o Michel Poissart a voz que não tem a separação não se corta depois da castração é que o sujeito é falante mas ele perde a voz então é essa voz afona que eu estou tratando aqui e desse silêncio que é antes e depois mas também está na linguagem é a maior dificuldade dessa pesquisa além de ler primo Levi Klemperer porque tinha que parar para respirar fundo gente não dava para ler direto a Dani me encorajou muito para que eu continuasse na pesquisa e também tem um escritor que chama Kertes é Imre Kertes procurei o livro dele e não achei em português e ele fala uma coisa que para mim foi o argumento que eu estava procurando para poder dar a virada e falar da relação criminoso e vítima então ele fala assim a cultura deve continuar com o peso desses acontecimentos e de suas consequências mas não deve ser a lembrança do sofrimento nem um novo capítulo de mártires judeus ele insiste a contracultura nazista cujo coroamento foi o infernal laboratório de Auschwitz contém a potencialidade geral da humanidade ele reabre então a questão sem tirar o peso e as consequências o peso que teve sobre a Alemanha e também tem uma literatura imensa sobre isso e nem as consequências sobre o povo judaico também tem uma literatura essa também do testemunho e aí ele reabre a questão levantando um ponto de interrogação sobre a crueldade como essência do homem aí eu vou voltar um pouco falar da pulsão invocante para chegar e vou rápido aonde eu tenho que chegar na minha pesquisa depois eu vou abrir com umas passagens então para que o sujeito que fala é preciso primeiro que ele seja suposto como sujeito e sujeito falante mesmo se fazendo de objeto ao ser tomado como objeto do outro como condição do amor e do ódio ele não deixa de ser sujeito ao ser objeto no movimento pulsional entre mestre e aluno em que o mestre impõe o saber à invocação mas e quando não há suposição de sujeito como negativar essa fórmula eu me dava um nó na cabeça porque eu não conseguia entender como no holocausto os sujeitos não eram sujeitos então como que essa fórmula da da pulsão invocante ela podia dar conta dessa modalidade de silêncio porque o Michel Poirier desenvolveu a modalidade quando não tem o silêncio do outro eu não vou entrar nisso porque é é longo mas não se encaixava também nessa modalidade nas modalidades que o Poirier desenvolveu quando o sujeito é de suposto então que fórmula usar quando o sujeito não é que ele não é sujeito ele não é suposto sujeito o vivez ele ele usa a palavra de suposto e eu acho que Alain Didier também termo utilizado por vivez em um texto onde ele retoma a tese de Poirier a inquietante estranheza da voz ou a voz do lobo onde Poirier associa a voz de Hitler a voz do lobo e a partir desta relação vivez reúne os elementos da voz e do olhar do lobo estabelecendo uma diferença entre a voz do mestre que eu considero tem um circuito desejante e a voz do inquisidor que vasculha a mente do outro sabe tudo que se passa no interior do outro sem deixar um espaço para sua intimidade diante do inquisidor o sujeito é dessuposto ele se cala o silêncio da vítima deve ser a sua impossibilidade de dar uma outra resposta diante da tortura do terror que eu descobri que o terrorismo não foi inventado em 2011 mas foi bem anterior e talvez antes ainda porque o terror é esse medo que imobiliza que deixa o sujeito em total ausência de de ligações e impossibilidade então esse terror criado com a constante ameaça de morte da crueldade que o nazismo praticou o sujeito não encontra uma brecha uma escolha pois não há sujeito a o inominável inominável no sentido de não ter nome mesmo Levi chamou de muçulmano em seu livro ao perguntar isso é um homem questão que evoca o profundo estranhamento que ele e outros sobreviventes colocaram em palavras ou descrever a imagem dos prisioneiros do campo o muçulmano não tem identidade não tem nome não tem linguagem mais não apenas porque é indescritível mas porque ele perde literalmente a linguagem em uma passagem Levi diz não é possível mais falar de Auschwitz com a linguagem de antes de Auschwitz e eu digo não somente porque ele Levi mudou profundamente após a experiência no campo mas também porque a linguagem mudou no regime nazista Klemper fez um estudo minucioso das alterações que a linguagem sofreu nas mãos do poder me vem à mente o relato de uma sobrevivente que descreve a sua angústia diante da perda de si mesmo e a necessidade de repetir o seu próprio nome para não esquecer quem ela era então o relato é meu nome é Eva ela falava isso todas as horas do dia dia após dia se tornou um mantra meu nome é Eva porque as pessoas esqueciam o nome e essa esse pavor de perder identidade bom agora eu vou chegar no silêncio que é do lado da vítima o silêncio então do lado da vítima temos o silêncio do lado do algoz temos a ordem e o silêncio será que são os mesmos silêncios? não eles se interligam mas um não tem a mesma estrutura que o outro poderíamos dizer do lado da vítima o silêncio é no sentido de calar-se que é eu ia falar disso quando eu falei do silêncio é o táctia que é o calar-se quando teve esse simpósio sobre o silêncio o naso ele diferencia o cílio que é o silêncio das pulsões e o calar-se que é o táctia então o silêncio das vítimas é o calar-se e do lado do algoz o silenciamento então eu encontrei quatro modalidades de silêncio no sentido de calar-se das vítimas e três de silenciamento do lado da vítima silêncio das vítimas como ausência de protesto silêncio como resposta à ordem onde silêncio e obediência se interligam silêncio terceiro silêncio que é fingir compreender é uma outra modalidade e o silêncio absoluto do lado do algoz temos o sonder commander que eu já já vou já vou ler sobre ele o segredo como máscara e a distorção das palavras são as formas de silenciamento agora Dani eu tenho tempo eu vou passar onde tem assim o texto sobre os textos que eu recortei são todos relativos à linguagem ao narrar sua experiência no campo de concentração primo Levi testemunha a deterioração da linguagem como uma das especificidades do campo da morte Levi ele fala na memória de todos nós sobreviventes sofrivelmente poliglotas os primeiros dias de Lager que é o campo ficaram impressos sobre a forma de um filme desfocado e frenético cheio de som e fúria e carente de significado um calendoscópio de personagens sem nome nem face mergulhados num contínuo e ensurdecedor barulho de fundo sob o qual no entanto a palavra humana não aflorava um filme em cinza e negro sonoro mas não falado foi aí que eu comecei a pensar no silêncio como com a ajuda da Dani chegamos a um silêncio como circuito eu falava de um silêncio que ele tinha uma trajetória e a Dani teve a ideia então de chamar esse silêncio de circuito a escuta de acontecimentos atrozes nas quais a crueldade foi e vindo ah não isso eu não vou ler porque isso já é fala do recorte o que eu falo dessa frase desse parágrafo do Levi é que esse silêncio sonoro mas não falado quase uma voz surda o que não significa inaudível dentro dessa ideia do circuito então nós descobrimos que o silêncio é um dos componentes para a crueldade operar e que o silêncio eu já disse vou repetir o silêncio participa da crueldade não somente do lado da vítima mas também do algoz aí tem a obediência cega que é o primeiro calar-se e aqui está junto o fingir ter compreendido sempre e o argumento é o seguinte a lógica do nazismo se insere dentro do princípio de autoridade que fazia com que as ordens não fossem dadas por um funcionário impessoal mas por um chefe responsável ele não representava autoridade ele ordenava condicionando uma ação de comando que fosse obedecida cegamente o Klemper ele estudou esse termo em alemão que fala blinding que é essa obediência cega e tem muita repetição disso ele elucida o Klemper um comandante necessita de comandos em cuja obediência possa se confiar incondicionalmente a palavra blinding aparece em declarações de fidelidade telegramas anúncios de homenagens blinding indica a condição ideal da mentalidade nazista em relação ao Führer e ao seu respectivo comandado que é o Interführer para executar uma ordem cegamente sabemos não se deve pensar sobre ela então rapidamente eles aprendiam a falar e a vulto e a fingir ter compreendido sempre então a obediência cega e a referência ao silêncio e ao saber uma outra modalidade de silêncio foi a ausência de protesto no texto de Hannah Arendt o silêncio dos prisioneiros questão que eco ainda hoje nos dias de hoje foi a ausência de reação das vítimas que aceitavam de forma passiva serem levadas aos campos de concentração ao contrário que se esperaria eles não somente não protestavam mas obedeciam as ordens dos capos de forma exemplar o sonder commander que é do lado do silenciamento não do calar-se porque os capos eram escolhidos entre os prisioneiros não eram comandantes do SS que iam lá e davam essas ordens o tempo todo eles eram escolhidos e eles vestiam as mesmas roupas que os prisioneiros e alguns que se prestavam mais assim eram os presos políticos alguns judeus também foram um capos e foram entraram nessa função do sonder commander que é o lugar mais cruel que podia existir porque ao mesmo tempo que eles tinham que eles tinham que colocar as pessoas em ordem para entrarem nos banhos depois eles tinham que pegar os corpos e levar para o crematório esses corpos eram queimados isso todos sabem e aí o que acontecia é que esses sonder commander eles eram eliminados de quatro em quatro meses então quando a crueldade dessa ambiguidade porque ao mesmo tempo que eles aceitavam essa função porque eles achavam que assim eles poderiam se salvar porque afinal eles estavam servindo ao sistema no final eles eram traídos e também eram eliminados o segredo como máscara da verdade que os portadores de segredos eles os portadores de ordem não os capos os SS eles passaram de portadores de ordem a portadores de segredo quando começou a ser implementada a solução final que já estava sendo cogitada desde o início da guerra mas não chegou a ser o extermínio ele começou a surgir como solução a partir de 1941 e aí toda mudança de linguagem porque não se podia falar em solução final se falava em não podia falar em extermínio se falava em solução final solução para a questão judaica evacuação era reassentamento e a gente sabe que passaram-se várias fases primeiro a imigração depois teve concentração que foi a a a formação dos guetos e dos guetos para os campos havia aqueles que é iam direto também para os campos e aí surgiu essa essa regra de de ser um segredo os portadores de segredo podiam falar em linguagem não codificada somente entre si eu não vou entrar nisso porque vai demorar também não vou falar do filme o menino do pijama listrado mas vocês podem assistir ah é é que eu quero chegar numa parte que eu queria falar bom eu vou falar rapidinho então o menino do pijama listrado problematiza a questão da verdade e do segredo sobre a solução final em uma cena em que a esposa do comandante ao descobrir a origem da fumaça preta e fétida que via e sentia vinda do campo de concentração lhe pergunta por que ele não lhe contara a verdade a essa pergunta o comandante cego endurecido eu tinha escrito ensurdecido pelo orgulho mas também endurecido e absolutamente convicto de servir a causa nazista responde a esposa que jurara segredo e não poderia quebrar o juramento nem mesmo por ela apenas uma cerca de arame separa o mundo de Bruno que é o filho do comandante nazista do mundo de Shmuel que é o filho de algum preso no campo mas ambos possuem avidez pela infância acabam por se ligar um ao outro a dimensão do abismo entre os dois surge quando a fazenda imaginada por Bruno mostra-se um lugar de horror bem diferente de sua crença que começava a ser confrontada com a verdade que os pais queriam lhe impor Bruno começa a estranhar seu pai finalmente desobedece as ordens de sua mãe de não ultrapassar a passagem proibida a amizade dos meninos evolui e Bruno sente-se convocado por Shmuel quando este lhe conta que deseja encontrar o próprio pai dessa forma estaria pagando a dívida que devia ao amigo vocês vão entender se virem o filme o desfecho em cena a inocente entrada de Bruno e Shmuel no inenarrável episódio dos prisioneiros que entravam para os banhos de gás quando eu escrevi eu esqueci de pôr o nome do Shmuel eu só pus o Bruno e aí eu pensei quando eu reli eu pensei mas os dois entraram e isso me trouxe uma inquietação porque o Bruno foi na ficção mas o Shmuel não e eu não consegui tocar no tema das crianças que foram para os campos tem N trabalhos tem N trabalhos nos museus de desenhos de representações e eu não consegui aí tem o Klemperer que fala da mudança da linguagem ele fala dessa linguagem que se tornou que é pública mas ao mesmo tempo secreta isso é importante para a pesquisa porque a gente está vendo como a linguagem também ela mascarava aquilo que acontecia e também uma coisa importante que a gente está vivendo um pouco hoje que era mentira sobre a história da Alemanha a história o povo alemão era enaltecido todo mundo era que era alemão era o máximo e Mauro disse hoje né Alemanha saiu da primeira guerra bem vamos assim dizer destruída tá então eu olha tem essa questão do da linguagem que eu acho que vocês vão poder ler porque o texto vai para a biblioteca tem uma passagem que eu quero ler que eu escrevi sobre os paradoxos do silêncio que é a questão que concerne o desaparecimento das vítimas do holocausto hoje sabemos apenas parcialmente o que se passou durante a guerra e depois dela não se tinha notícias de quem estava vivo ou morto sabemos que muitos indivíduos não encontraram seus familiares mas depois tiveram notícias sobre o desaparecimento deles também aos que consideravam seus familiares desaparecidos mas os reencontraram vivos após muitos anos entretanto desde a segunda guerra até os dias de hoje e quando acabou a guerra não acabou o antissemitismo porque teve uma precipitação da questão dos judeus húngaros já no final da guerra quando os russos avançavam a guerra estava terminando eles tinham esperança de se salvar porque afinal a guerra ia acabar mas 400 mil húngaros foram queimados lá em Auschwitz Birkenau entretanto então não se sabe o número e o que o que me deixou assim pasma é que quando eu fiz uma consulta no museu Yad Vashem existem ainda pedidos de páginas e páginas de pedidos de testemunho o que isso quer dizer ainda existe cerca de um milhão de pessoas desaparecidas anônimas em muitos casos populações judaicas inteiras foram dizimadas sem que houvesse qualquer testemunho para testemunho sobrevivente para testemunhar e o o presidente de Yad Vashem fala cada nome é importante para nós essa questão do nome é importante e os nomes podem ser recuperados de duas maneiras eles falam como são e em uma guerra comum se assim podemos dizer onde se sabe onde está o inimigo os mortos são identificados por outro lado em desastres naturais os desaparecidos são assim considerados se algum parente notificar sua falta as autoridades porém a partir do momento em que o corpo é encontrado identificado a pessoa deixa de ser um desaparecido e passa a ser considerado como morto e aí eu vou pular um parágrafo para dizer a questão a questão primordial é que de desaparecido a morto há um caminho sem elo no qual se perdeu o estatuto de morto foram condenados para todos sempre a serem desaparecidos pois como dito acima em situações em que o corpo não é encontrado não há como identificá-lo pior muito dos nomes daqueles que sofreram os massacres não foram notificados as autoridades que nome dará isso ocorre uma inversão da ordem da vida e a subtração da possibilidade de morrer de forma digna como expressa Levi até para um condenado à morte a tradição prescreve um austério cerimonial a fala dele é mais longa não vou prolongar é já vou estou terminando bom eu falo que não não tenho luto a última parte para concluir eu queria esclarecer um pouquinho essa ideia do lobo porque ela ela ficou um pouco deve ter ficado um pouco enigmática para vocês o lobo foi escrito pelo Michel Poisson num texto a inquietante estranheza da voz ou a voz do lobo ele faleceu antes de publicar esse texto então o Vives em homenagem ao Poisson ele reescreveu e publicou esse texto está em uma revista em francês e depois ele fez também um desenvolvimento a partir desse a elaboração do Poisson é maravilhosa eu fiquei nós ficamos encantados então o que o Poisson salienta do lobo é a voz essa voz que é o rugido que não tem a extensão e também o olhar um olho amarelo redondo com uma pupila negra bem no centro um olho que não pisca nunca evocando a principal característica do olhar do lobo ou seja a continuidade de um olhar que não pisca Poisson elabora a tese e aí tem uma leitura minha porque eu li isso como fantasia então primeiramente ele fala não é por ele poder nos devorar que sentimos medo do lobo é por temê-lo que sentimos medo de ser devorados a gente vê bem isso com as crianças quando nas histórias o lobo encarna essa figura que é terrível que pode substituir o pai que o pai é terrível e na verdade ele a ambiguidade da criança porque ao mesmo tempo e para mim a ambiguidade está no fato de que a criança ela pode viver o medo dela quando ela escuta falar do lobo e ao mesmo tempo isso alivia porque ela não vai ser comida pelo lobo o lobo está lá na história mas o Pozart ele fala do fascínio do lobo ele não fala dessa desse alívio ele fala que o lobo assim como a voz de Hitler também tinha um fascínio a gente viu isso também naquele trabalho sobre a voz a voz de Hitler aí na segunda ele articula diferentemente ele não fala mais do do lobo aí eu falo assim essa primeira é de devoração medo que o lobo me coma na segunda ele introduz o olhar não é porque vemos um lobo que sentimos medo sentimos pavor no momento em que ele lobo nos viu vocês notaram que mudou quem está olhando quem agora é o lobo que eu vejo que o lobo está me olhando e é esse o meu medo na terceira ele diz o olhar do lobo se ele nos vê primeiro tem o efeito de subtrair a fala então quando eu li isso me veio diretamente esse lobo vou dizer diretamente nazista que subtrai a fala do prisioneiro além de devaio brilhantemente ele fala do paradoxo do super eu e ele fala o paradoxo está em encarnar o fato de que o olho escuta e que o olho fala porém o olho não escuta da maneira como faz o ouvido também o olho fala não como faz a boca se o olho escuta é sob a forma de adivinhação do pensamento e se ele fala não é supondo o sujeito mas dessupondo o que é essa palavra que ele usa e também o viveço a posição do inquisitor que não supõe um sabor um saber impositivo ao sujeito como faria o mestre mas um saber que irá dissecar pelo olhar a intimidade do sujeito se aproxima da hipótese do silêncio presente na crueldade olhar silencioso do inquisitor faz entender eu vejo tudo e sei tudo de você excluindo qualquer possibilidade do sujeito olhado dessa forma construir um espaço íntimo que lhe permita escapar do olhar persecutório e tomar a palavra esse funcionamento poderia também ser cumprido a partir da dialética entre um olhar persecutório e uma voz imperativa a fórmula elaborada por vivez vai ao encontro da nossa suposição de que o silêncio como o circuito da liberdade engendra no algoz inquisidivo dor uma voz e um olhar que dessupõe o sujeito e no sujeito assim dessuposto a impossibilidade de tomar a palavra o fundamento da crueldade pela voz é calar o outro eu vou parar aqui ah não tem mais uma coisa que eu quero falar a pulsão escópica e a pulsão a pulsão escópica e a pulsão invocante elas podem estar a serviço da pulsão de morte então eu encontrei no livro do Klemperer um trecho onde ele exatamente coloca em relação a essas duas pulsões e ele fala a forma mais profunda de atingi-lo é designá-lo por sua essência pode ser chamado chamá-lo de canalha patife mentiroso criminoso homicídio assassino no íntimo ele pouco será atingido fixe-se nele o olhar durante algum tempo calmamente e se diga então o senhor é um judeu no mesmo instante ele ficará inseguro desconcertado com a expressão de quem se sente culpado isso Klemperer ele retirou do texto de Goebbels que era um braço do Hitler numa passagem de combate por Berlim nós vamos passar todas e eu vou fazer um comentário só essas fotos eu fiz em Yad Vashem que é o museu do holocausto que se situa em Jerusalém e elas são recentes na mostra do museu porque não diz mais respeito somente ao lado do que os judeus sofreram mas são as fotos tiradas também por alemãos também por alguns judeus e elas representam a propaganda nazista feita nos jornais que circulavam durante a guerra e que queriam mostrar que os campos eram lugares de trabalho então aqui se vê né um estábulo e pode passar uma oficina de costura com a mesma com o mesmo propósito também costura e aí já tem a equipe de fotografia da companhia de propaganda então existia esse trabalho que os alemães faziam para poder para mostrar para o mundo né e para os próprios na própria alemanha e para o resto do mundo o que se passava aqui no gueto e depois também tem algumas fotos em que eles simulavam eles escolhiam pode passar eles escolhiam por exemplo dentro do gueto numa casa de três cômodos ficavam 150 pessoas com um banheiro mas eles queriam os alemães mostravam como tinha luxo e comida então eles mantinham o espaço que eles montavam para poder fazer essas filmagens pode passar aqui diz respeito a uma atitude bem antissemita que eles fotografavam o o tipo gênero né judeu aqui eles falavam da diferença de nível social como um problema do gueto como se isso afetasse a condição deles e também o perigo que tinha com as doenças que é um paradoxo porque não tinha como manter algo minimamente saudável ali e e aí o que eu estava comentando essa foto também o que eu estava comentando é que quando a Cruz Vermelha foi conhecer os campos e ela foi muitas vezes ela era chamada e ela mesma fazia a inspeção quando precisava ela eles não perceberam que o gueto o campo era um lugar de extermínio N vezes eles entravam chegavam na porta os alemães recebiam falavam mostravam e eles não permitiam a entrada nos campos que para além dos barracões tinha a câmara de gás e o crematório então isso não foi visto e tem uma carta do presidente da Cruz Vermelha Internacional dizendo que foi um erro pedindo desculpas e admitindo que não houve um é isso primeiro parabéns eu acho que a leitura é obrigatória do texto o texto está excelente e você consegue acompanhar tudo aquilo que você acabou não podendo desenvolver agora e com bastante propriedade eu estava procurando aqui porque me lembrei de um documentário que leva o nome de um campo de concentração que é em preto e branco que passou no Instituto Moreira Salles ele é todo em preto e branco e tem o nome de um não esterlites esterlites é o nome de um campo porque que é interessante né Alete porque ele faz uma coisa muito perturbadora que o filme é todo em preto e branco se passa com a imagem fixa então você tem uma imagem fixa da entrada do campo ele fica uns cinco seis minutos sem nem só o som ambiente dos turistas chegando e aí ele vai para o outro e fica mais dez minutos vendo os alojamentos os turistas circulando parado a câmera parada e você fala nossa só que o que que aparece aí você vai entendendo ao longo da hora de filme o impacto que tem as pessoas visitarem o campo como se fosse um ponto turístico e as falas absolutamente corriqueiras de repente as pessoas sentam no lugar para comer comer e a comida cai da boca onde o campo vocês trouxeram a definição como o campo sendo a própria fome você traz o campo a própria fome quer dizer o homem reduzido à necessidade quer dizer antes de qualquer possibilidade de formulação de demanda e desejo então ele é a própria fome e as pessoas estão comendo e até chegou uma coisa que agora recentemente eu ouvi uma campanha que é para as pessoas pararem de tirar selfies nos fornos mas no vídeo você vê a pessoa tira um selfie com o forno crematório atrás então ele conseguiu eu acho que é assim extremamente exemplado o que você está trazendo assim da inquietação de uma imagem de algo que está lá que não está sendo dito que está banalizado e é um documentário que eu vou dizer é traumático porque talvez se tivesse ido teria tido uma percepção diferente do que ele traz tem um silêncio totalmente não tem a fala do narrador mas tem uma fala banal do turista turista que tira foto e que descaracteriza todo o sentido da possibilidade de revisitar esse lugar de estar lá e que aquilo traga alguma memória porque eu acho que fazer um selfie com o forno crematório de judeu atrás é de uma incompreensão da cena e assim tem várias cenas não é só essa são várias cenas da reação das pessoas da falta de reação das pessoas é como se as pessoas estivessem no shopping em alguns momentos as pessoas se emocionam muito em alguns mas é muito pontual o que tem ali para cada um e aí eu poria também então nessa conta do criminoso da vítima mas também dos que estão fora da cena como que a gente lida com aquilo com esses relatos como que a gente recebe e eu acho que nesse sentido esse documentário é exemplar e fiquei me perguntando ouvindo você e também ouvindo o seu texto anterior Heitor quando a pergunta do Levi é é isso um homem ele está se referindo a quem? ao muçulmano ou ao algoz? porque resta também entender que claro tem alguém ali tentando fazer o processo inverso da subjetivação que é você pegar uma criança que é um como os jerusalins que fala o Alfredo é um pedaço de carne um bicho com óleo um bife com óleo é supor ali alguém e nesse paradoxo de supor alguém permitir que alguém advenha porque você supõe onde ainda não tem para que venha ter o sujeito não vem de fábrica é um processo paradoxal e aí o que você está dizendo é que você pega um sujeito constituído como tal e faz e tenta tenta e aí ele tem que estar um tempo vivo para isso vai tentando os que morrem morrem para servir de exemplo para os que sobrevivem e poder e fazer isso você vai dessubjetivando essa pessoa num processo então esse a ideia seria tirar a subjetividade de um sujeito constituído quem faz isso? o que isso diz? que pergunta que está aí? eu acho que a tua pergunta fala do vivo e do morto quem está vivo e quem está morto o teu texto traz muito isso o direito a poder tirar a própria roupa e se suicidar aqui tem uma pergunta mesmo que homem é esse algoz? o que se procura quando se procura desfazer a própria humanidade? o que é? seria a possibilidade de garantir a nossa com isso garantir que o humano aqui sou eu numa destruição da subjetividade do outro então seria o inverso dessa voz que invoca que desse grito vem ah, ele está com frio ah, ele está com frio e esse é ele essa possibilidade aí tem um silenciamento ele fala é que eu não consegui acompanhar que você foi fazendo o recorte eu fiquei louca aqui porque eu precisava mas assim ele fala mas por que isso? por que você tirou o gelo da minha mão? é no teu texto tem um gelo na mão ele está sedento o Levita sedento ele pega um gelo da neve ele vai pôr na boca o cara tira ele fala mas por que isso? aqui não tem porquê quer dizer nem a necessidade mais básica e nem a lógica para poder sustentar não ter a necessidade mais básica atendida no fim os meus comentários ficaram um pouco dispersos porque eu tive um pouco de dificuldade de retornar aqui e esse apagamento hoje também eu vim eu lembrei do seu texto vindo no caminho porque o o Google Earth ele teve uma ele capturou uma imagem e viu um carro no fundo de um lago tiraram o carro e descobriram que tinha um cadáver que estava há 20 anos era um cara que tinha ido para uma balada sumiu e de repente agora descobriu ele no fundo do lago vai saber o que as pessoas imaginaram que poderia ter acontecido com esse cara porque ele foi em uma balada ele não aparece depois de 20 anos ele poderia ter abandonado a família como é que fica a possibilidade de um luto sem o mínimo de nomeação de algo quer dizer a gente não sabe o que aconteceu com ele como é que ele foi parar no lago o que ele estava louco o que foi uma tentativa de suicídio a gente não sabe mas tem algo ali que dá até para você sustentar uma narrativa uma ficção mas você não tem nada seu apagamento é total se a marca fica sem nenhum tipo de história como é que você ele sempre vai voltar é claro que ele sempre vai voltar é claro que tem alguém em algum lugar bom, isso é para começar a conversa eu achei que deixa eu pegar meu óculos aqui a questão do novo vocabulário isso é fantástico para a gente pensar hoje então assim é tudo esquerda é tudo anticorrupção é tudo não pode usar a palavra gênero não pode usar a palavra violência obstétrica vai tendo um apagamento dos termos uma troca dos termos então em nome da anticorrupção vai se fazendo uma série de violência isso é muito, muito oportuno e como também quando você diz como chama que é uma expressão sander comanda sander comanda é que bom me lembra um pouco distante o pobre de direita que é uma pessoa que vai lá e vota no próprio algoz achando que os funcionários do correio que votaram nesse governo e que agora o correio vai ser privatizado o que é isso senão no final vai sobrar para vocês também esses que foram lá e tiveram que fazer o serviço sujo só que neste caso aqui não é nem por uma imposição de uma voz de comando é um alto a pessoa mesmo se colocou nessa posição a partir desse apagamento das palavras o sentido das palavras as palavras perdem o lastro quer dizer o amor é violência o bem do outro é o mal e ficou tudo meio em flechas então eu acho que é uma pergunta sobre o que é a humanização nessa desumanização nesse gesto cruel e é muito interessante o caso que você traz Eva a primeira mulher como se ela precisasse dizer o nome dela para falar da primeira mulher que existe uma mulher pelo menos ela uma que possa ser marcada porque tudo desapareceu enfim eu gostaria de a 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 pudesse existir eu faço uma menção bem no início do meu texto que eu pedi não lendo que é uma citação do primo Levin não é humana a experiência de quem viveu dias nos quais o homem foi apenas uma coisa ante os olhos de outro homem o quanto ser apenas uma coisa pode responder talvez para esse outro homem que ele então é humano o quanto ter este no lugar de coisa pode garantir uma busca de garantir a humanidade do algoz estou pensando do lado é isso um homem o que que é o algoz é isso um homem que ele fala dos dois homens esses homens desumanizados tanto na figura na função do algoz quanto da vítima e quanto a essa questão essa banalização turística que tem a ver talvez não tivesse desculpe em pontos turísticos está tendo até um movimento não sei se vocês viram nas redes sociais aquele aquele local em Berlim em homenagem aos judeus mortos que é uma enorme praça composta de retângulos idênticos e todos diferentes um do outro e as pessoas vão lá e posam e fazem selfie e está tendo uma contraposição a isso que eles pegam essas figuras essas fotografias alegres e aquilo é recortado e posta sobre cadáveres sobre cenas do holocausto então eles contextualizam o inverso sabe o que você está fazendo aí isso é aquilo se você está fazendo isso aqui você está lá quebra ainda da mesma forma no ponto imaginético e reconstitui dando o sentido de fato o que é a visita ao campus o que é essa essa enorme obra que é feita em Berlim que é chocante mas as pessoas estão lá sobem nas coisas alegrem comem levam coca-cola lá pra cima um hambúrguerzinho eu não eu não criticaria assim porque eu acho que se trata justamente de como a gente não sustenta a angústia que está em jogo nessa cena e acha que turismo é turismo como se fosse possível você estar lá então eu acho que é uma forma de responder a uma angústia e nesse caso a coisa que eu achei mais impressionante nessa não é uma instalação nessa obra é como as pessoas desaparecem se você tiver parado e a pessoa você está olhando a pessoa e de repente ela desaparece dá muita aflição pra mim teve esse jogo esse lugar mas eu entendo que seja insuportável eu não entendo se as pessoas vão eu quero dizer o seguinte quantas pessoas realmente estariam aptas a entrar no campo de concentração pra visitar entrou centenas no vídeo uns cinco por dia tem estômago pra encarar o que está acontecendo ali no máximo então eles até estão pensando se é pra estar aberto porque se era pra lembrar não é isso que está acontecendo o que está acontecendo é banalizar enfim vamos as perguntas por favor quem gostaria uma pergunta um comentário que é sobre a opinião da Arlete em relação a isso da obediência cega porque me ocorreu duas coisas diferentes desse contexto histórico mas se aproximam talvez um pouco mais do que o Heitor colocou mas dessa obediência cega em duas passagens de cinema um curta-metragem da década de 90 de Solso Furtado que chama me lembrei disso o Dink Dorival enfrentou a guarda e é uma cena um curta-metragem a cena é de um prisioneiro querendo tomar banho e vai chamando a hierarquia porque eu não posso tomar banho isso aquilo aquilo outro a ação ordem são ordens são ordens são ordens e tal e um outro num filme mais recente da história do Mujica que aparece uma cena em que um dos companheiros dele ali precisa usar o banheiro e aí tira o gema o gema não tira o gema e aí vai chamando tem essa mesma lógica do curta do Solso Furtado que vai chamando toda a hierarquia para resolver um impasse ali e aí quando eu fui escutando me envolvi bastante no teu relato emocionalmente o que que veio talvez uma forma de lidar com a minha angústia em relação a isso o ridículo disso e acho que essa cena do filme do Mujica tinha um pouco disso descrachar enfim algo que seria da ordem de uma estupidez de uma imbecilidade e aí a minha questão é um pouco essa assim bom não sei qual é a minha questão na verdade é quer dizer funciona denunciar isso fico me perguntando assim denunciar esse tipo de estupidez hoje em dia até se a gente for pensar não nesse nível mas nas redes sociais esse culto à imbecilidade e de denunciar se denunciar o ridículo disso ou enfim o lado não humano não sei Vera eu fiquei pensando isso que você falou assim me intrigou se é uma maneira de se sentir humano tratar um outro humano como não humano sabe que eu fiquei assim na hora que você falou eu falei nossa não sei é interessante mas eu não sei é pois é é isso mais alguém? tem alguém mais que gostaria de fazer pergunta? é tudo muito impactante mas eu talvez como Maurício tenha ficado meio presa nesse finalzinho tanto da Arlete quanto da Vera porque essa coisa da selfie e eu imediatamente lembrei de algumas outras imagens de selfie a gente vê toda hora mas particularmente eu me lembrei de selfies que foram tiradas no velório do neto do Lula por exemplo é no velório de uma criança do neto do Lula no caso e aí você se pergunta o que é isso o que é isso a troco do que é isso o que é isso que poder essa coisa do poder eu acho que até pouco tempo atrás a gente não pôde imaginar que imagens poderiam chegar é um poder inimaginável que essa imagem tem pelo menos para o sujeito que a usa a tira e a dissemina ou compartilha e aí eu fiquei pensando se uma hipótese uma explicação não poderia ser essa sensação de invencibilidade diante da morte porque eu acho que de certa maneira a gente ficou falando de crueldade mas acho que pelo menos eu não me lembro de ter ouvido muito a questão da morte em si explicitada aqui como palavra então assim até que ponto a questão não sei a Dani vai falar depois do sadismo da crueldade essa coisa de manter o sujeito o sujeito no limite se sentir tendo o poder e algumas vezes tendo o poder de fato de manter o sujeito no limite entre a vida e a morte não geraria um sentimento de poder absoluto também de eu mato eu posso matar o outro e com isso eu esqueço vamos dizer assim da minha finitude ou da minha impotência diante da vida como se fossem dois extremos absolutos que daí faz pensar toda coisa da população negra de como ou dos migrantes isso vale mais ou menos para tudo por isso que eu estava dizendo em uma das intervenções aí de trás dessa coisa do modelo dos campos de concentração como modelo a experiência dos campos de concentração como um modelo de exceção mas que chocantemente com essa ideia que vocês trouxeram da selfie é como se isso fosse sendo incorporado em cada um assim esse poderzinho da crueldade dentro de cada um ou talvez potencializado por como nós estamos vivendo em nossa civilização se a gente for manter a ideia de que ela está presente desde a origem pronto 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 me pergunto assim não se nasce algoz se torna torna-se algoz então o que faz com que quais seriam as condições que a gente poderia recolher para a gente poder pensar na crueldade e nessa condição extrema de poder transformar ali o ato em genocídio não então para mim ficou e outra coisa que eu soube é que logo depois logo depois que a Alemanha perdeu a guerra que os campos de concentrações foram abertos os habitantes foram obrigados a entrar e visitar os campos eu não sabia disso isso exatamente recentemente foi divulgado o resultado de uma pesquisa promovida pela rede de televisão CNN realizada em sete países os sete países elencados como os países de maior nível cultural da Europa entre eles o resultado dessa pesquisa foi de que um terço dos europeus não sabem que aconteceu o holocausto um terço dos europeus não tem conhecimento do holocausto e a grande maioria dos jovens sequer se interessa pelo assunto bom minimamente diante de uma situação extrema como essa nós somos concernidos a ter que apresentar os fundamentos disso quando sabe-se que as comunidades judaicas mantêm em exercício uma série de rememorações desse acontecimento mas mas por que que isso não entra por que que isso não faz laço por que que isso não se dissemina por que que isso não se transmite quer me parecer que existe ainda vigorando entre nós uma mentalidade bastante tacanha que é o fato de que haveriam tratamentos possíveis a partir de uma ética da convivência entre os seres humanos quando na verdade o que o fenômeno do holocausto traz é uma ética onde o que está em jogo como muito bem nomeou a Lamba de U uma ética do inumano uma ética do inumano coloca em primeiro lugar não a possibilidade de acordo entre os seres mas a vontade de destruição entre eles a partir do momento em que algum acontecimento promove o advento dessa espécie de incêndio que se dissemina e eu sempre recordo nesse sentido que o autor Norman Mailer quando escreveu forjando um livro ele escreveu o que seria a autobiografia do Hitler o livro se chama O Castelo na Floresta o personagem é um demônio o Hitler é apresentado como demônio e a tese do Mailer ele foi entrevistado é que de tempos em tempos existem retornos do demônio na humanidade utopiamente de acordo com esse diagnóstico hoje em dia no Brasil o problema é que quando a gente não dá atenção a essa ética do inumano que não aposta na convivência mas coloca a complexidade das relações através do deslumbramento da cativação pela destruição do seu próximo nós ficamos sem recursos quando tem o advento de um fenômeno como esse então por exemplo nós começamos a nos identificarmos com o agressor como forma de poder responder a ele que é o que acontece hoje em dia bem significativamente em grandes proporções uma política de oposição que é uma política também tão selvagem quanto a que está em vigor no país isso exige uma série de outros elementos para articular a convivência entre os homens que não passa necessariamente como Freud tinha acreditado e que a saída da civilização seria por via de um advento da ciência de uma ligação inclusive de uma aliança entre a psicanálise e a ciência mas se a gente for observar hoje a ligação entre a psicanálise e a ciência se dá reconhece-se pela psicanálise que a ciência é um desses nomes que exatamente que mata o sujeito também então discussões como essa coloca em coloca um ponto de interrogação sobre como retomar a ética das relações quando você é levado a desacreditar desse fator de ligação entre os seres humanos como capaz de engendrar a solução para os conflitos isso é uma questão que está para ser articulada mas que o tema do holocausto coloca em destaque retomar só uma questão que você trouxe a gente não nasce algoz mas a gente nasce desamparado e a gente descobre esse desamparo a posteriori e esse desamparo é com sorte acolhido por alguém que tem que fica no lugar de alguém que dá o dom que tem o dom e dá o dom em um lugar unipotente o quanto que a gente não administra isso vai lidando com isso do jeito possível e essa cena me lembra a cena de alguém que se põe diante de um desamparado e dá ou não conforme o seu capricho é brincar de Deus mesmo que é uma coisa que as mulheres podem fazer com mais propriedade porque o bebê está ali numa disposição tal mas que o torturador também ele dá a graça ele tira ele cuida ele dá água ele deixa secar e a tua pergunta é a nossa pergunta hoje como é que a gente faz laço diante desse outro que pode morrer para que a gente viva essa ideia de que existiria esse outro que tem que morrer para que a gente viva eu acho que a gente hoje faz laço aqui quando a gente se presta a pensar nas nossas misérias não é miséria dos algozes dos torturadores das nossas nós estamos falando o tempo todo da gente não estamos falando de não sei quem lá em 45 estamos falando do humano estamos falando de nós estamos nos implicando nessa questão e fazendo laço não vou retomar todos os comentários as questões porque as questões acho que ficam mesmo para uma reflexão mas quando você falou para quem é a pergunta isso é um homem e se é somente ele se referindo ao muçulmano eu achei muito feliz porque realmente para o Algos nós podemos perguntar isso é um homem que homem faz isso que tipo de humanidade tem aí e aí com relação eu acho que é muito potente a ideia de eu acho que foi a Margarete que falou desse poder que o ser sente sobre o outro você fez uma frase acho que da Clarice Lispector como a fantasia de ter alguém só para si mas ao mesmo tempo que você ter nas mãos a vida e a morte do outro pela pulsão de morte quando você paradoxalmente quando tem a pulsão de vida você ter nas mãos a vida e a morte de um bebê traz muita angústia também então quando você se sente responsável e sabe que tem uma vida nas suas mãos o quanto isso angustia eu não sei se é o avesso quando se trata da pulsão de morte tomado por um porque o que quem falou acho que foi o Maurício que falou do poder do sobre o outro não você falou sobre isso 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 da hierarquia e aí me veio assim nós estamos vivendo uma situação no Brasil em que a gente tem realmente está todo mundo de orelha em pé no regime alemão eu acho que eles a cultura alemã fazia isso com uma inteligência uma mecanização uma burocratização das coisas padrão alemão e uma eficiência porque não precisava passar pela hierarquia ia direto o capo já se sentia assim na convicção que ele estava fazendo a gente vê isso na defesa de Eichmann estava cumprindo ordens agora quando você lê a Anna Haring eu tive a certeza que isso tudo poderia voltar acho que eu compartilho dessa ideia de que não é porque teve e que a história quantas pessoas não tem esse conhecimento mas isso não faz muita diferença naquilo que pode ocorrer que pode fazer isso voltar acho que ainda é um campo enigmático acho que não tem como prever e também acho que a questão que tem no meu texto está escrito mas tem um livro em francês o que a psicanálise o que o nazismo fez a psicanálise e nele além de falar de toda mudança do berço da psicanálise da Alemanha para os Estados Unidos para a América do Sul e tudo que isso acarretou também ela fala do não se escapou do ah voltou ela fala ela dá um exemplo do que aconteceu quando teve o aniversário da noite de cristais aniversário uma comemoração e no parlamento alemão e quando o presidente do parlamento começa a falar dos criminosos coisa que eles não até então não falavam mais da metade dos assistentes da plateia saiu e depois perguntados por que que eles saíram eles não eles não sabiam por que que eles tinham saído então essa psicanalista a Laurence Kahn ela pergunta será que tem a ver com uma identificação uma defesa da identificação que o sujeito ali tem com o criminoso e quando ela fala também que a psicanálise demorou a abordar o extermínio porque inicialmente foram todas as histórias das vítimas que foram trabalhadas e a psicanálise colaborou muito para isso mas não abordou o extermínio a psicanálise agora estão começando a sair alguns livros sobre a psicanálise e o nazismo e aí ela também fala da identidade da questão de uma defesa com esse lugar de crueldade de criminoso que tem cada ser eu estou dizendo isso porque acho que eu não viraria uma um capo não sei nenhum comandante da SS mas não conhecemos ainda a humanidade e a desumanidade que tem em nós é agradeço muito obrigado